Hoje vai ser sem um bordão habitual. Eu sei que sempre começam os vídeos perguntando como é que vocês estão e tal, mas eu entendo que sobre esse determinado assunto hoje, o sentimento da torcida do Atlético está longe de estar tudo bem, está longe de qualquer saudação positiva. A gente vai falar do grande problema que está na mão hoje de Paulo Miranda, de Paulo Autori, de William Tomás, de Antônio Oliveira, de Mano Celso Petralha, Carlos Eduardo. Porque um jogador que já foi muito importante, e eu vou falar até da minha avaliação que eu tinha sobre o jogador, hoje é um grande ponto de interrogação sobre o que fazer com o jogador que não ajuda, que atrapalha, que tem um valor alto, que custou bastante a chegada dele, e que hoje não tem nem 0,001 da torcida ao lado dele, sabe? Óbvio, todo mundo torce para a recuperação, que ele possa pelo menos ser um reserva interessante, interessante. Mas a capacidade de se reafirmar perante ao futebol que o time joga, que ele mostrou na temporada passada, a gente não está vendo essa temporada. Então só fica um Carlos Eduardo infértil ofensivamente, só fica um Carlos Eduardo que na recomposição cada vez mostra menos efetividade. Então, um jogador que pertence ao Palmeiras, por exemplo, o Atlético não poderia emprestar o jogador, vai devolver o jogador ao Palmeiras? Em vários contratos existe essa situação de cláusula, que é impossível você devolver o jogador. Então você caminha para duas possibilidades. Ou você tenta recuperar um jogador que todo mundo que olha considera quase um caso perdido, ou você bota ele para treinar separado, você cria um cenário ali para ele se manter bem fisicamente, libera o jogador a conseguir outro contrato, conversa com o empresário, conversa com o Palmeiras. Chega nesse momento que você negocie. Mas acho que o legal é a gente voltar antes do jogo, sabe? Antes do jogo existia dúvida. O Jaderson, que nunca foi um jogador da base extremamente consagrado, extremamente... Porra, que a torcida pedia, que a gente via que tinha muito talento. O Jaderson sempre foi um jogador limitado. A gente nem sabe por que o Jaderson está aí. A realidade é essa. E mesmo assim, numa disputa, ele ganha a vaga do Carlos Eduardo. O que mostra que o Carlos Eduardo hoje é um jogador sem moral com o clube. Não apenas com a torcida que realmente olha para o Carlos Eduardo e não vê nenhuma possibilidade de sair algo bom dali. A torcida do Atlético às vezes pega pesado. A torcida do Atlético às vezes pega pesado. Mas nesse momento eu não tiro a razão dela. O jogador tem que fazer por onde também a torcida está do lado dele. E o Carlos Eduardo não vem fazendo. O Carlos Eduardo já fez? O Carlos Eduardo já fez, sabe? Aqui no canal mesmo. Talvez tenha sido o veículo que mais apoiou essa boa fase do Carlos Eduardo, acreditando que o Carlos Eduardo poderia ser um protagonista na temporada, acreditando que o Carlos Eduardo poderia até evoluir no que ele fez na temporada passada. Mas existem milhares de explicações que, se vocês quiserem, eu explico. Modelo de jogo, mudança por um jogo mais ofensivo, saída de um jogo de contra-ataque. Bom, existem explicações táticas pela queda do Carlos Eduardo. Existem explicações da lesão pela queda do Carlos Eduardo. A questão não é queda, sabe? A questão é que ele não consegue recuperar. Ninguém ia imaginar que o Carlos Eduardo ia entrar num buraco tão fundo que a gente olha hoje para o Carlos Eduardo e os torcedores falam Cara, eu sinto pena. E quando a gente está conversando sobre pena, é que o sentimento, ele já passou do ódio, assim. Ele está vendo o jogador tentando e a má fase consumindo o jogador, sabe? Quando o Carlos Eduardo mete a mão na cara depois do lance do pênalti, fica um sentimento, assim, de cara... Que merda, mano. Que merda. Óbvio que merda, porque ele prejudica o Atlético, né? E nenhum jogador é maior que a instituição. Então, óbvio que ele vai receber porrada. Mas a gente também pensa no ser humano ali, tá ligado? Puta, velho. Que bosta pro cara. Um cara que achou que tinha se encontrado depois de ser chamado de Carlos Odiado no Palmeiras. Se encontrou e se perdeu novamente. Sabe? Então, é difícil. É difícil. A situação do Carlos Eduardo é muito difícil. E a situação do Atlético também é muito difícil. Porque o Carlos Eduardo, por exemplo, é o cara querido no grupo. Quando você fala de personagens queridos dentro de um elenco, qualquer ação que você faz com esse personagem, ele reflete de alguma maneira. Você pode perder o grupo com qualquer atitude mais ousada que você tiver com o Carlos Eduardo, de dispensa e tal. Ah, mas dispensa de qualquer maneira. As coisas não é assim. As coisas têm consequência. Sabe? Contratos têm cláusula. Hoje, é muito difícil você vislumbrar um futuro do Carlos Eduardo com a camisa do Atlético. Sabe? Infelizmente, chegou numa situação que a gente olha pra frente e a gente não vê um sucesso do jogador com a nossa camisa. Hoje, existem torcedores que consideram um dos piores jogadores que passou pelo Atlético. E já passou muito jogador ruim por aqui, cara. Passou muito jogador ruim por aqui. Não adianta também você cobrar razão no momento que a emoção tá falando mais alto, sabe? A emoção da torcida, ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser ouvida e ela precisa ser avaliada. Faz sentido? Não faz sentido? Em vários momentos, eu achei que não fazia sentido. Mas hoje, eu acho que faz sentido. Hoje, a torcida do Atlético, ela tem razão em relação ao Carlos Eduardo. Sabe? Aí, voltando pra pergunta do vídeo, né? O que fazer com esse jogador que, hoje, não colabora, nem ofensivamente, nem defensivamente, e um jogador que não sabe como voltar a ser, pelo menos, uma peça útil. Eu não tô pedindo o Carlos Eduardo de quase 15 participações em gol no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu. Foi importante naquela retomada. Sabe? Não vou apagar os méritos do jogador. O jogador tem muitos méritos. O Antônio, que é um cara que parece ser muito humano nesse momento. O Antônio, que é um cara que já falou que não vai desistir do jogador. Eu acho que ele já tá perdendo um pouquinho a paciência também. A opção pelo Jaderson, pra mim, é uma óbvia e clara escolha disso. Sabe? Até mesmo pensando em quais estratégias pra se recuperar o atleta. Talvez inventar uma lesão aí, sabe? Fica um, dois meses fora se condicionando. Não sei, mano. Às vezes, sair de cena é a melhor situação possível. Porque hoje, hoje, dia 1º de setembro de 2021, é muito difícil. é muito difícil você pensar alguma coisa. Sabe? Até mesmo chegar no Palmeiras e falar, cara, toma essa bucha aí. Pô, como é que fica? Como é que fica? Você fica com o empresário, você fica com o mercado da bola, você fica com o seu próprio grupo. Sabe? Hoje, o que eu acho que vai acontecer é diferente do que eu acho que deva acontecer. O que eu acho que vai acontecer? Acho que o Carlos Eldardo vai continuar sendo utilizado, a torcida vai continuar ficando extremamente irritada e não entendendo o porquê, sendo que tem um porquê. Sabe? Acho que o Antônio, ele não vai desistir do jogador por ser um cara persistente. E persistente pra uns pode soar como persistente e pra outros pode soar como tem buço. Sabe? Mas acho que ele vai continuar sendo uma peça ali. O Antônio, ele não desistiu de nenhum jogador até agora, do Renato Caz no seu pior momento, o Carlos Eduardo vive o seu pior momento. Eu não acredito que o comportamento vai ser diferente. Isso é o que eu acho que vai acontecer, o que eu acho que deva acontecer. Janela Internacional fechada. O Carlos Eduardo é um jogador que tem um contrato longo com o Atlético até o final do ano que vem. Irmão, chega no Palmeiras, troca uma ideia. Senhor Palmeiras, eu tenho esse jogador aqui que eu acho muito difícil ele conseguir render. Não sei se vai ser possível eu conseguir recuperar esse jogador. A partir do momento que eu entendo isso, eu estou te sugerindo o seguinte, busque outro destino. Pode ser na temporada que vem pro jogador. Eu fico com ele até o final da temporada. eu ofereço lugar pra ele treinar, continuo pagando o salário dele, dou todas as condições. Assumo que eu errei. Assumo que foi uma contratação que é pro modelo de jogo que o meu clube não consegue ter por um longo prazo. E a partir do momento que eu assumo que eu errei, o que vai acontecer? Cara, o Palmeiras vai chegar, vai entender, vai falar putz Atlético Paranense, eu não posso fazer absolutamente nada. Ou putz Atlético Paranense, beleza, eu vou tentar ver aqui o que eu posso fazer. Eu acho que conversa é o principal ponto desse momento de conturbação. Até mesmo com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, você está feliz? Carlos Eduardo, você não acha melhor procurar outro clube? Porque, cara, eu tenho muito medo do que isso pode se tornar. Carlos Eduardo é muito amigo do Thiago Heleno, Carlos Eduardo é muito amigo do Pedro Henrique, Carlos Eduardo é muito amigo do Nicão, dos picas do elenco. Isso pode voltar a ser uma bomba muito grande. Ah, mas não justifica, irmão. Mundo futebol é mundo futebol. Mundo futebol é mundo futebol. Então, preocupação muito grande, muito grande mesmo.